Música Começando mais um Patrulha da Cidade de Onze, quarta-feira, fuga em massa! No presídio de Alcaçuz, na madrugada de hoje, presos conseguiram escapar de novo por onde? Um túnel! Ô, novidade, sem que os guariteiros e agentes penitenciários pudessem perceber. Ah, tá acreditando, não é? No ar, coloca aqui. O buraco tem menos de 40 centímetros de diâmetro, mas foi o suficiente para que os presos conseguissem fugir durante a madrugada. Nós só vimos o túnel na parte externa, nós ainda não adentramos no pavilhão, estamos aguardando o reforço para fazer uma contagem minuciosa, porque acredito que existem ainda outras pessoas para fazer a contagem. Até agora, dois subjetivos já foram recapturados. David Martins da Costa Filho e Valdir Correia da Silva foram encontrados ainda pela manhã em Cajupiranga. Essa é a segunda fuga em apenas 15 dias. No dia 6 de abril, 32 detentos conseguiram fugir por um túnel aberto no pavilhão 2. O túnel cavado pelos detentos, dessa vez, está a poucos metros do utilizado por mais de 30 presidiários no início de abril para que conseguissem fugir da penitenciária de Alcaçuz, que foi esse aqui, ó. Os dois estão bem próximos de uma guarita. Não tem da explicação. Infelizmente, isso para a gente é ruim. Eu me sinto muito mal numa situação dessa, porque não é isso que nós queremos. Nosso trabalho é um trabalho honesto. Nós procuramos fazer de uma maneira correta justamente. E de repente acontece isso para a gente, isso para a equipe, para os agentes, para a direção. Isso é ruim. Apesar disso, a direção do presídio não acredita que um túnel tenha facilitado a abertura do outro. Você acredita que o outro túnel tenha facilitado a construção desse? Eu acho que eles pegaram alguma coisa, mas eu acredito que não, porque houve o trator, foi feito escavação no outro túnel. Eu acho que já é outro túnel que eles conseguiram construir. Olha, a contagem terminou agora há pouco. A gente não tem precisão de quantos presos. Mas acredita-se, eu não vou aqui dizer a quantidade de presos, mas acredita-se que mais ou menos a turma de que fugiu dia 6 passado, 32, é por aí. Imagina, se esse túnel de hoje, pela madrugada, foi escavado juntamente por causa daquele outro do dia 6, aí, Nego Réi, você pode considerar a Alcaçuz como sendo a tábua de pirulito, ou então o encontro de peba, de tatu. Os buracos estão cada dia mais aparecendo. Olha só o tamanho da ousadia dos bandidos, viu? Você vai ver agora. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa fuga, para ver se foi realmente a quantidade que me falaram aqui. Eu não vou dizer agora. Daqui a 10 minutos, eu digo. Aí, Nego Réi, se prepare, porque dos 32 que fugiram semana passada, dia 6, foram recapturados menos de 5, esse de hoje só foram recapturados 2. Tchau. 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 Tchau.